Oi, gente! Então, hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo porta-maternidade no tema chuva de amor. É bem facinho de fazer, gente. É bem simples mesmo, tá? Então, espero que vocês gostem. Bora lá! Aqui já estão as letrinhas cortadas, né? Vamos começar pelo nome e como um passe de mágicas. Essas letrinhas vão estar todas caseadas e cheinhas pra vocês verem aqui. Assim, pronto. Tudo caseadinho, já cheinho com a fibra, tá? Cada letrinha. Olha pra vocês verem como ficou lindo. E é o caseado normal, gente. A gente caseia e enche, tá? Aqui agora eu tenho o molde de duas nuvenzinhas que eu recortei duas vezes e é só casear também ao redor das duas e encher. Vamos fazer com uma e com a outra, né? Aqui já estão as duas cheinhas, né? Eu marquei aqui com a lapiseira o espaço aqui da boca e dos olhos, tá? Nas duas nuvens. Os olhinhos, eu vou bordar eles com linha comum. Então, eu pego aqui naquela marcação que eu fiz com a marcação que eu fiz com a lapiseira e vou fazendo aqui, seguindo, né? A marcação fazendo o ponto atrás. Desse jeito aqui, ó. Aqui já estão já as duas prontinhas, né? As nuvens e agora eu vou cortar aqui, gente, vários coraçõezinhos em duplinhas, tá? Em parzinhos. E vou usar aqui a linha invisível. Eu uso muito essa linha pra costurar alguns bonecos, ela é muito boa, mas eu costuro na máquina, né? Nesse caso aqui hoje, eu vou pegar uma duplinha de coração, no caso eu tô começando aqui pelo amarelo. Vou passar cola nele e vou pegar aqui essa linha invisível e vou colocar aqui no centro dele, assim. Pego, né? O outro parzinho aqui, né? Outra tampinha do coração e cola aqui em cima. E fica perfeito, gente, porque a gotinha não vai ficar mostrando a linha, né? Então, vai ficar uma linha bem transparente e vai ficar linda essa chuvinha lá caindo da nuvem. Aqui, na parte de cima, eu vou pegar outro coraçãozinho, no caso aqui eu tô agora com o azul. Coloco aqui na minha base, coloco a linha aqui em cima, dessa forma aqui. Venho com a outra tampinha e colo aqui, ó. E fica assim, ó, gente. Eu vou cortar aqui o excesso primeiro dessa linha. Fica assim, olha. Fica muito lindo esse efeito, gente. Parece que os coraçãozinhos tão caindo sozinhos, sem linha nenhuma, né? Então, aqui eu já estou com todos já, né? Agrupadinhos na linha, coladinhos. Agora, eu vou pegar aqui a agulha e vou passar essa linha aqui invisível de cada duplinha de coração que eu arrumei, tá? Vou pegar a nuvem e vou costurar aqui. A nuvem, ela tem esses três lançantes aqui. Eu vou pegar esse primeiro, vou puxar aqui a linha, né? E vou fazer como se fosse um ponto caseado, tá? Só que eu faço várias vezes no mesmo lugar, que é pra ficar bem firme. Como a linha é transparente, gente, não vai mostrar nada. Vocês podem fazer com segurança. A linha invisível, ela é como se fosse um nylon, só que ela é extremamente fina, gente. Então, não aparece. Vocês podem dar assim uns dez pontinhos, um em cima do outro, que não vai ficar marca, não vai ficar nem sinal que aquela linha tá ali. Arrematei e ficou assim, ó, gente. Agora, aqui já estou, né? Com todas já costuradinhas, que eu fiz o mesmo processo. Olha, fica bem lindo. Não dá nem pra ver que tem linha aqui. Então, fica assim, perfeito mesmo pra simular aqui uma chuva, tá? Aqui agora, gente, pra finalizar a nuvenzinha, eu vou colar aqui dois lacinhos, pra ficar mais delicadinho. Vou colar aqui um numa nuvem aqui de um lado e o outro aqui na outra do outro lado. Ficou assim. Aqui também eu já vou fazer uma maquiagem, vou usar aqui um pincel, o blush e vou passar aqui, fazendo uma maquiagem bem marcadinha assim, numa bochechinha e na outra. E vou fazer a mesma coisa com a outra nuvenzinha, tá, gente? Aqui, gente, eu recortei um filetinho de feltro, tá? Uma tirinha de feltro com a cor de cada letra, tá? Que vocês viram que as letrinhas foram variadas. Então, eu pego aqui e vou colar desse jeito aqui. Vai ficar essa argolinha aqui, ó. E agora, eu vou pegar, né, a letra correspondente a cada filetinho, né, a cor de cada tirinha de feltro e vou passar cola e vou colar. Dessa forma aqui, ó. É só colar mesmo, gente. Não tem segredo nenhum. Olha, ficou coladinho. Aqui, quando a letra for, por exemplo, igual o H, o Y, que tem duas pontas, eu vou colocar dois filetinhos, né, duas tirinhas de feltro pra ficar melhor. Olha, ficou assim, né, todas já reunidas. E agora, gente, eu vou colar cada letrinha, né, de cada ponta estratégica. Então, vou colar aqui o L no E, dessa forma aqui. Colo aqui, né, o T também no E lá em cima. Então, onde vocês verem que a letra, ela se encontra, vocês vão colando. Olha, o H. Colei aqui já o Y, colei na parte de cima. O C também foi pegando uma beiradinha na parte de cima. O I na parte de cima. E o A já foi na parte de baixo, porque eles se encontram na parte de baixo. E as nuvenzinhas também serão coladas aqui, desse jeito, na parte de baixo. Gente, é bem simples e fica lindo, sabe? Dá um porta-maternidade lindo. Olha, ficou assim. E agora, eu vou usar aqui uma linha, a linha número 10, tá? Mas pode ser o nylon também. E vou passar aqui, né, a linha na agulha. E vou ir passando aqui em cada argolinha dessa que a gente colou aqui. Então, é só ir passando em cada pontinho aqui. É um processo bem simples de fazer. Fica uma peça linda. Essa aqui eu vou usar pra tirar fotos, tá? Mas você pode usar como porta-maternidade, como enfeite de quarto. Fica lindo, gente. Fica super lindo. É simples de fazer, mas fica lindo, né? Ainda mais esse tema, chuva de amor, que é bem delicado. Olha, já ficou assim. Já ficou praticamente pronto, né? O porta-maternidade. E agora, esse espaço da linha aqui que sobrou, eu ia usar, gente, essa argolinha aqui menor, argola de acrílico, né? Que eu uso nos meus bastidores. Porém, gente, eu só tenho essa, sabe? Só uma menor. Então, como eu preciso de duas, eu vou estar usando essa branca aqui maior, mas vocês podem usar uma menor. Depois, também, eu acho que eu vou trocar. É só pra vocês verem aqui no vídeo como que fica, tá? E eu realmente, a minha acabou, não deu pra repor e ficou só essa maior. Mas, enfim, vai dar pra vocês entenderem. Eu pego aqui a argola e dou aqui, né? Passo ela aqui, a linha, passo ela pela argola várias vezes. Pode passar, assim, umas seis vezes. E dá aqui uns três nozinhos depois, que já vai ficar super firme. Já vai ficar bem legal mesmo. Que vai ser essa argola que você vai usar pra pendurar, né? E ficou assim, gente. Olha como ficou linda esse porta-maternidade. E é bem simples de fazer. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Aguardem os próximos vídeos. Os moldes vão estar disponíveis gratuitamente lá no blog, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, beijos, beijos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.